Olá pessoal, seguindo com o nosso curso de React.js, no último vídeo a gente estava trabalhando aqui com o nosso estilo aqui, né, da nossa página modal, né. Vamos aqui destacar ela aqui, porque a gente precisa de pôr a foto, pra gente ver aqui foto, título e o preço, né. Então vou logo abaixo aqui, qual é o nome da nossa variável? Modal, não é isto? Ou seja, do nosso ID, isto aí. Vou colocar aqui, então vou pedir um background, vamos colocar desta forma assim, vou colocar, vou usar a variável que a gente configurou no início do nosso... Do nosso curso, tá. Eu acho que tem lá o White, se eu não me engano, a gente conferiu, porque ele vai ser preciso de um branco aqui, né pessoal, pra gente visualizar aí. Deixa eu só salvar aqui, vamos ver se ele já vai obedecer aqui. Então vamos, isto aí, bacana. Isto, perfeito. Então agora vamos voltar aqui. Aqui eu preciso do que? Da imagem, não é? Então eu posso fazer desta forma aqui, logo abaixo aqui. Vamos, então, configurar aí. Eu vou abrir uma tag aqui, ó, logo abaixo do item aqui, tá pessoal. Deixa eu só fazer isto. Deixa eu abrir aqui, que a gente não precisa agora, só pra facilitar aí, tá. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou copiar contra o C. Eu gosto de fazer isto, então vou fazer isto aqui. Este, esta tag aqui vai ser img, que se trata da imagem, o source code, tá, onde é igual, qual é a nossa variável, img. Não é que tá trazendo as nossas variáveis, isso aí já foi dito no início do curso. O class name, vamos colocar igual, vamos pôr aqui, img, vou colocar fluid, tá, que se escreve assim. Isto aí, fluid. Vamos passar aqui também, alt, vou colocar igual, colocar product. Isto aí, bacana. Eu vou fechá-la aqui já de uma vez. Então, fecho aqui, fazer com calma aqui, pra que vocês acompanhem. Depois do, da imagem, nós precisamos do título, não é isso? Então, vamos abrir outro aqui, ó, vou colocar aqui, o que? Uma H5, é, podia ser, vamos pôr aqui, ó, contra o C e um contra o V. E aqui, vamos colocar, simplesmente, o que? Qual é a nossa variável, title, não é? Pronto. Tá, pronto aí. E vamos colocar também o título, ou seja, o preço, a gente precisa do preço contra o V. E qual é a nossa variável? Eu vou colocar, ou seja, a gente podia colocar num, em um H5 também. Bem, eu vou fazer isso aí, ó, aqui, V contra o C, vou abaixo, contra o V. E aqui, nós vamos, nós vamos colocar aqui um className. Vamos pôr o que? É igual, aspas. Vou colocar um textMude, tá? Que se escreve assim. Podemos fazer o que? Este aqui, eu não vou precisar disto. E passa aqui, este aqui, então, className, Mude. Vamos passar aqui também, agora, o preço, né? Podemos colocar aqui, ó, desta forma aqui. Price, dois pontos. Vamos colocar a nossa moeda. E qual é a variável que traz o nosso preço? Que é price, não é? Isto, pronto aí. O que mais que a gente pode pôr aqui? É só, só isso aí, bacana. Deixa eu dar espaço aqui. Isto aí. Vamos salvar. Deixa eu fazer isso aqui pra gente acompanhar aqui. Então, se der tudo certo, já vai funcionar aí, tá, pessoal? Isto aí, beleza. Bacana. Isto aí, perfeitamente. Tá, bonito aí. Produto adicionado com sucesso no carro. Isto aí. Vamos continuar aqui. Tá ficando bacana. Deixa eu só aí. Bacana. Isto aí, beleza. Então, depois aqui, a gente tem que ter o que? A gente tem link, não é? Então, já temos aí. Vamos abrir esta tag aqui. E dentro desta tag aqui, o que a gente vai passar? A gente tem que passar pra onde a gente quer, não é isso? Então, to o que? Entre aspas duplas. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Dentro deste link aqui, pra começar, eu tenho que chamar o que? A minha container, né? Qual que é a nossa container? Lembra que a gente tem lá, botão container. Já foi criado em vídeos anteriores, tá, pessoal? Não vou explicar isso aí. E aqui no evento aqui, onClick, o que que a gente vai fazer? Olha lá. OnClick, vamos usar simplesmente o que? Vai ser igual, vamos chamar o que? O nosso método CloseModal, que a gente tem lá, criado em vídeos anteriores, tá? Então, fica muito bacana aí. Vou sair aqui, ou seja, aqui é entre chaves. Vou fazer com calma aqui, pra que vocês acompanhem, tá, pessoal? Então, podemos chamar aqui o nosso método que CloseModal, não é isto? Pronto aí, por exemplo, assim, loja, que a gente vai continuar, não é isto? Pode ser assim. Isso, ele tem que ficar dentro aqui do nosso container. Então, tá bom aí, loja, caso eu quero comprar, então ele joga a gente pra nós, pro nosso carrinho, né? Então, podemos fazer desta forma aqui. Vou abaixo, deixa eu abrir isso aqui. Pronto. Aqui, eu quero que joga eu de volta pro carrinho, caso eu compre, né? Então, chama aí, cart. Aqui no OnClick, continua a mesma coisa. E aqui, eu só vou colocar o que? Podemos colocar assim, carrinho. Isso tá aí. Perfeito, bacana. Agora sim, eu quero fazer isso pra gente conferir aqui. Então, vamos salvar tudo e vamos ver se vai trazer. Aí, já temos aí, loja e carrinho. Isso tá aí, perfeito, bacana. Tá ficando tranquilo aí, por enquanto. Mas, só que observe aqui, que a gente não é legal isso aqui ficar aqui agora. Eu vou fazer desta forma aqui, por enquanto, enquanto a gente estiver trabalhando, tá? Eu vou voltar aqui em Context e observe aqui, que o nosso Moral aqui, ele tá acertado. Deixa eu ver, como True. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar ele como Falso, por enquanto. Só pra ele aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ele vai sumir aqui. E a gente vai pedir só quando for adicionado o nosso evento aqui, tá? Então, vamos copiar, ou seja, vamos aqui dar uma verificada no nosso método aqui. Pra que isso aqui funcione legal. Então, a gente tem aqui o método que a gente cria. Isso tá aqui, ó. Bacana aqui. Eu lembro que eu até falei isso depois. A gente arruma isso aí. Então, aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte pra terminar esse vídeo. É, tá bacana aqui. Tá, tá. Falso, falso. Isso tá aí. Tá perfeito aí, pessoal. Vamos terminar esse vídeo aqui. Deixa eu só verificar aqui. Então, se a gente clica. Isso tá, funciona. Agora, vamos vir aqui. Tá funcionando. Já existe. Aqui, já existe. Vamos ver aqui. Já existe. Mas ele não tá abrindo o nosso modal aqui, não é? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui por que. Deixa eu... Aí tá aqui nos nossos métodos. Aqui a gente... Deixa eu ver aqui. Aqui a gente fez ele. Ele tá abrindo como... Como falso agora, né? Então, é o modalopen. Vamos verificar aqui no nosso método como que ele tá. Então, openmodalproduct... Ah, aqui tá errado. Não é modalproduct. Aqui tem que ser o modalopen. Que ele tem que retornar true aqui. Pra ele abrir, não é? Isso. Então, vamos aqui. Deixa eu só mudar ele aqui. Então, modalopen. Vamos pegar cá de cima. Só pra não ter erro. Que aqui é diferente. Então, contra o C. Vamos aqui. Vamos passar ele aqui novamente. Então, ele vai ter que voltar a ser true. Então, vamos aqui. Pra terminar o vídeo. Eu vou executar. Ou seja, salvar tudo. Vamos esperar ele atualizar. Aí, salvar. Tá sim. Já salvou tudo aí. Então, se eu clicar aqui, ele tem que abrir. Está aí. Bacana. Abriu. Trouxe tudo aqui. E se eu vim aqui em carrinho. Olha só o que tem que acontecer. Joga a gente pro carrinho. Pra página de carrinho. Se eu retornar no mesmo produto. Agora, o botão já está. Já existe. Eu posso clicar aqui. Que não acontece nada. Está aí mesmo a intenção. Está funcionando. Vamos no outro produto. Sim. Carrinho. Isto. Se eu retornar. Já existe. Perfeitamente. Mesma coisa aqui. Se eu voltar a loja. Se eu... Isto aí. Está bacana. Só que aqui. Não era pra ele estar. Já existe. Porque eu retornei pra loja. Mas isso aí. Está acontecendo. Porque a gente ainda tem que configurar isto aqui. Tá. Então, está bacana. E eu vou ficar por aqui. Eu volto com outro vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.